Fala, galera! Aqui, Ken. Fala, vagabos, manos, com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite. E, gurizada, no vídeo de hoje eu vou comentar alguns assuntos e novidades muito interessantes a respeito do Fortnite Battle Royale. Mas, né, primeiro de tudo, como hoje é segunda-feira, eu quero desejar uma ótima semana pra todo mundo, mano. Vamos que vamos! E olhem só, pra começar, eu já quero falar do assunto principal aqui do vídeo, né, o mais importante aqui na minha opinião, que é sobre o possível novo local da próxima temporada, que vai estar no mapa, né, passou uma moto agora bufando, mas enfim, um local, né, no mapa da próxima temporada, quem sabe já do capítulo 3, né, como eu venho falando aí com vocês recentemente. Mas, enfim, manos, esse local se trata de uma cena do trailer da temporada 6, tá? No caso, que eu estou mostrando agora na tela para vocês. Aí você me pergunta, como assim esse local pode ser da próxima temporada? Porque é o seguinte, no vídeo que o youtuber Cypher postou ontem no seu canal, ele deu um spoiler pra galera no final do vídeo, comentando que em um dos trailers, né, um dos últimos trailers aí de temporada, apareceu um local já da próxima temporada. Ele já fala, né, que é do capítulo 3, e pra quem não sabe, né, o Cypher, ele tá dando, né, pequenos spoilers todos os vídeos a respeito do capítulo 3, tá ligado? Tipo, a gente não pode, né, confirmar que vai ser capítulo 3, mas obviamente, né, o Cypher tem informações aí da Epic Games, e ele já tá, né, comentando que vai ser o capítulo 3. Mas enfim, né, no vídeo que ele postou ontem, ele falou, então, né, que em um dos últimos trailers apareceu um local que vai estar no mapa da próxima temporada. E essa teoria desse local faz muito sentido, tá? Porque, olhem só, Manos, a gente pode ver uma cidade que tem bastante neve, e a próxima temporada vai começar em dezembro, que é o mês de Natal. Ou seja, quase 100% de certeza que vai ter um local, né, boa parte do mapa da próxima temporada vai ter neve, né? E muita gente, né, tá falando que esse local, na verdade, é a Aldeia Alegre que apareceu lá no primeiro capítulo, mas eu acho que não, acho que é uma cidade um pouco diferente. Então, sim, Manos, eu acredito muito nessa teoria, né, que essa cidade que apareceu rapidamente no trailer da sexta temporada pode estar no mapa da próxima temporada. Obviamente, a gente não pode ainda confirmar 100%, mas o Cypher, né, deu essa dica pra gente, esse local é o que mais se encaixa, né, levando em conta ali que apareceu rapidamente, a próxima temporada, né, vai ter locais com neve com certeza, já que é perto do Natal. Então, pra mim, isso faz muito sentido. Então, fiquem de olho nessa cidade, ela pode aparecer na próxima temporada, e se aparecer, eu já vou ter comentado aqui nesse vídeo com vocês, né? E olhem só, outro assunto que eu quero falar também, né, é uma teoria que tá circulando bastante na comunidade a respeito do mapa do próximo capítulo estar debaixo do mapa que estamos agora no momento do jogo. Aí você me pergunta, como assim? Porque, olhem só, Manos, a teoria se baseia nessa imagem aqui, que o dono de mostarda, né, colocou no Twitter, ele colocou, né, como bana, que eu já tinha mostrado, inclusive, aqui no canal. Claramente, essa é a sala do Agente Jones, né, que apareceu na cena do trailer da quinta temporada. Durante o trailer, a sala, né, tava meio destruída, mas dá pra ver que nessa imagem ela já está inteira, né? Muita gente tá comentando que essa sala, na verdade, fica na gruta, já que dá pra ver, né, que tá meio embaixo da água ali e tudo mais, e há indícios, né, que a gruta vai voltar no mapa do jogo, mas eu não sei, acho que não é a gruta, tá ligado? De qualquer forma, então, eu vou comentar essa teoria, né, que, na verdade, é a sala do Agente Jones, que fica, tipo, embaixo do mapa, né, que tem um outro mapa embaixo do mapa atual. Porque a gente pode ver que nessa cena do trailer, logo após que o Jones entra na sala, ele entra, né, numa espécie de buraco, e ele cai no ponto zero. E depois dá aquela cena de flip, tá ligado? Virar de cabeça pra baixo. Então, indicando que sim, tem alguma coisa embaixo do mapa. E, manos, isso realmente faz um certo sentido. Só que, claro, né, a gente tem ali o oceano, então, será que esse outro mapa, né, que está debaixo aqui do mapa atual, está totalmente submerso debaixo d'água? Pode ser que sim, né, não dá pra duvidar de nada aí da Epic Games. E essa teoria até que faz um certo sentido, mas, é claro, eu acho que o que mais faz sentido mesmo, que eu queria comentar com vocês, é a questão, né, do local aí da neve, que pode aparecer no mapa da próxima temporada. Então, já deixe embaixo nos comentários a sua opinião a respeito das duas teorias, se você acha que elas fazem sentido, a teoria do mapa, se você acha que não faz muito sentido, ou do local, enfim, né, fica à vontade pra comentar a sua opinião aí também. E uma curiosidade que eu separei aqui é que, pra quem não sabe, hoje completa exatamente quatro anos que foi lançado a loja de temporada lá na primeira temporada do capítulo 1, né, em 2017, quatro anos atrás, faz muito tempo, porque na época, né, não tinha passe de batalha, o passe, né, foi chegar somente na temporada 2, então, na primeira temporada teve essa loja, né, que era uma loja exclusiva, tá ligado, que você só podia comprar os itens, chegando em certo nível, né, de conta na época, então, ali, né, tinha a skin da Renegade Rider, né, que todo mundo conhece, uma skin muito famosa, e é famosa, né, justamente porque é uma skin muito rara que só foi lançada nessa loja aí de temporada, também tem uma skin masculina super rara, a Asa Delta dela, a picareta da Renegade Rider também, né, muito rara, então tá aí, né, pra quem não sabe, hoje completa quatro anos aí do lançamento da loja de temporada, que chegou, né, nesse dia também o item do arbusto, né, a famosa moita, chegou nessa atualização que teve também há quatro anos atrás, e foi justamente nessa semana, na época que o Fortnite, né, atingiu a marca de 20 milhões de jogadores, né, ou seja, foi uma semana bem marcante, né, o dia de hoje, então, há quatro anos atrás, lá em 2017, achei uma parada bem bacana pra ser comentado aqui, e olhem só, amanhã é terça-feira, e todo mundo sabe que geralmente na terça acontecem atualizações, só que até o momento não foi anunciado, e pelo jeito não vai ter atualização massiva amanhã, tá, vai ter apenas uma atualização de conteúdo, ou seja, vai chegar, assim, algumas coisinhas, mas não vai ter, né, vazamento, novidade como acontece em atualização massiva. O Hypex, né, comentou que amanhã pode ser que vai chegar as seguintes coisas no jogo, a pistola de combate, tá, vai chegar, então, no game, pode ser amanhã já, também pode chegar já votação, né, pro bruto, não é votação, né, aquela parada que a gente, né, vai doando barras de ouro, né, pro item aparecer de volta, então pode ser, né, que amanhã mesmo o bruto já pode, né, chegar no mapa, dependendo aí, né, do esforço da galera, não acho, né, que vai acontecer muito cedo, mas enfim, e outra coisa que, pelo jeito, né, vai chegar a nova NPC da Shadow Ops, aí com novas missões, tá, não é confirmado que tudo isso vai chegar amanhã, mas tudo indica que sim, né, já que tudo isso foi colocado nos arquivos na semana passada, então fique ligado, amanhã, apesar de não ter uma atualização massiva, vai ter sim, coisas interessantes chegando no jogo, né, vamos ver se de fato o bruto já vai chegar, né, ali naquela parada de doação pra galera se esforçar, pra ver se o item de fato vai voltar no jogo. E pra finalizar, mano, eu quero falar de um campeonato do Playstation, né, exclusivo aí pro Playstation, que vai acontecer agora, já no dia 11, nessa quinta-feira. Olhem só o que a Epic Games colocou no site deles. Somente jogadores elegíveis dos consoles, Playstation 4 e Playstation 5, podem participar desse campeonato. O torneio é uma competição solo com duas rodadas. A rodada 1 é uma competição, né, aberta na qual você terá três horas para jogar no máximo dez partidas e ganhar o maior número de pontos possível. Só os 100 melhores jogadores de cada região avançarão, né, para a rodada 2. E a rodada 2 vai acontecer então no dia 14, né, que já é no domingo. Olhem só, a rodada 2 será composta por seis partidas no total e os melhores, né, jogadores da rodada 2 ganharam um prêmio em cada região. E esses aí, né, são os prêmios aqui na região do Brasil. Como dá pra ver, uma premiação, mano, bem da hora, né, na questão de grana e tudo mais. Vai até a colocação 64 a premiação. Então, se você, né, é do console aí, Playstation 5 ou Playstation 4 tiver afim de participar, tá aí um campeonato bem interessante, né, que vai acontecer nessa semana. E só pro fim de curiosidade, esse é o sistema de pontuação. Vitória Royale, 30 pontos, né, você consegue ponto até a colocação 75 e cada eliminação um ponto também. E na rodada 2, eliminação, né, vale dois pontos, beleza? Mas então é isso, manos. Espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo. Deixe nos comentários a sua opinião sobre os assuntos que eu falei aqui. O que você achou das duas teorias que eu falei sobre o local da neve que pode aparecer no mapa da próxima temporada, né, o Cypher comentou num vídeo dele que apareceu num trailer recente, né, um local aí que vai ter no mapa da próxima temporada. Então, na minha opinião, é o local que eu mostrei pra vocês. Mas, enfim, né, comenta aí se você acha que isso faz sentido ou não. E se você gostou do vídeo, manos, deixa o likezão aí porque não custa nada e me ajuda muito. E, claro, né, também mande pros seus amigos pra todo mundo ficar ligado em mais assuntos e novidades bem interessantes. Se você conhece alguém, né, que tem Playstation 5 ou Playstation 4 e gosta de participar de torneio, pra avisar, né, que vai ter um campeonato agora exclusivo dessa plataforma aí durante essa semana. Então é isso, manos. Aquele abraço e se vemos no próximo vídeo. Valeu, falows e eu fui!